Vamos de receita fácil e super prática? Hoje eu vou preparar pra você uma toste de guacamole com mix de pimentas aqui. A bancada já tá bem colorida, vai ficar muito delicioso. E pra dar um toque todo especial, eu vou decorar com pimenta biquinho e vou colocar bacon frito. Essa receita vai ficar demais. Meu nome é Elaine Moura, chefe de cozinha, e vamos aos ingredientes. Essa receita é muito prática e você vai ter que prestar atenção nos cortes. Já deixei todos os ingredientes cortados aqui na minha bancada. E eu vou começar pelo abacate, que é o ingrediente principal dessa receita. Então eu vou colocar aqui o abacate nesse bol e a gente vai amassar o abacate junto com os demais ingredientes, pra que ele pegue bastante sabor e fique muito delicioso. Então eu comecei aqui com o abacate. Eu vou desmanchar ele grosseiramente aqui no meu bol. Vou usar a ajuda do garfo, que facilita mais. É importante que o abacate esteja maduro, pra facilitar aqui e ficar com aquele sabor incrível do abacate também. Olha, rendeu bem meu abacate. O abacate era gigante aqui. E é hora da gente começar a misturar os demais ingredientes aqui. Eu vou começar pelo azeite imperador, porque uma salada de abacate precisa de muito azeite. E esse gosto do azeite, ele vai aparecer muito aqui no meu guacamole. Vou misturar aqui, levemente. A gente vai colocar o azeite em duas etapas, porque a gente vai sentindo a textura do guacamole. Guacamole é uma receita que você faz meio de olho, porque não dá pra saber exatamente o tamanho do abacate, né? Então vai sentindo aqui, vai vendo colorido. Muito importante se preocupar com os cortes, tá? Vou colocar aqui tomate. Aqui eu coloquei em cubinhos pequenininhos de tomate. Lembrando que a origem do guacamole é uma receita mexicana. Então o que que acontece no México? Eles consomem muita pimenta. E a gente vai trazer essa picância, esse sabor delicioso das pimentas imperador. E eu vou usar aqui nessa receita o molho de pimenta, que é o creme de pimenta imperador, que é muito saboroso. Eu vou colocar aos poucos. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Ali no final, nossa, já deu um cheirinho da pimenta aqui delicioso. No final eu vou decorar com aquela pimenta biquinho, aquela que dá só a cara boa no nosso prato e dá sabor. Ela não é ardida. Mas a receita original, ela traz pimenta dedo de moça. Então eu cortei bem picadinha, sem semente. Pimenta dedo de moça. Vou colocar aqui alho. Também coloquei alho picadinho aqui. Tô usando coentro. Há quem não goste, pode usar salsa, não tem problema. Os mexicanos permitem você usar salsa aqui. Eu adoro o sabor do coentro. Cebola roxa, a gente quer colorido nessa receita, né? Então a cebola roxa, eu cortei ela aqui em tirinhas finas, que é aquele corte a julienne que eu já mostrei pra você por aqui. Vou deixar um pouquinho pra gente finalizar o prato. Vou colocar aqui limão. É isso mesmo. A gente vai temperar essa salada com limão, pimenta, bastante azeite. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho de sal. Lembrando que a gente vai finalizar essa receita com bacon. Então a gente finaliza o sal, acerta o sal ali no final. e é hora de misturar com bastante azeite imperador. Misturar bem aqui. Bora ver como é que tá de sal? Ainda falta. A gente pode temperar bem agora. Tem um gostinho delicioso da pimenta aqui. Tá perfeito na pimenta. Importante você ir experimentando e entender aí a sua resistência pra pimenta. Eu sou apaixonada em pimentas. E esse creme de pimenta da Imperador realmente dá um sabor muito delicioso. Eu vou abusar mais no azeite. Então acho que um bom guacamole precisa de bastante azeite. E a outra colher aqui e vou experimentar. Já tá delicioso. Eu vou reservar aqui do ladinho e vou fazer uma toste. A gente vai agora pro fogão. Uma toste super simples. Eu vou colocar o pão aqui na minha frigideira. Mas antes eu vou dar uma limpadinha na minha bancada pra gente finalizar e fazer uma apresentação bem linda pra vocês. O guacamole já tá aqui pronto. Tô pré-aquecendo minha frigideira. Vou colocar aqui um fio de azeite. e a gente vai preparar a toste. Preparar a toste com pão de forma. O que eu vou fazer pra trazer mais sabor? Passar essa pastinha de alho esse alho que é triturado não tem sal só pra trazer um saborzinho aqui pro nosso pão na hora de tostar. Eu passei levemente aqui. Faz um saborzinho todo especial. Nossa, os aromas do azeite já subiram aqui. Exatamente os que a gente queria. Vamos passar o nosso pão no azeite pra ele tostar. Passar um pouquinho de cá também. Vai ficar tudo saboroso. Hum, cheirinho de alho e azeite imperador tá demais. Olha que receita fácil que a gente tá fazendo hoje aqui. Tô preparando um guacamole aquele tradicional mexicano bem saboroso e pra apresentar esse prato pra dar uma cara de cafeteria uma cara de lanche bem gostoso eu tô fazendo ele no pão aqui que a gente tá tostando ele aqui na frigideira passei um pouquinho desse alho que já vem triturado aqui da imperador não tem sal não tem nada e a gente prepara essa toste só dourar de um lado e do outro ó já frio correzinha aqui é isso que a gente quer é mais um pouquinho porque a gente quer exatamente com essa cor aqui olha que demais delícia e a gente vai caprichar muito na apresentação vou desligar aqui esperar esfriar um pouquinho porque aí a hora que esfria a gente vai ganhar uma crocância com o nosso pão e a gente vai preparar aqui a apresentação o pãozinho já tá aqui no ponto cheirinho delicioso aqui de lanche da tarde de torrada tá demais e agora eu vou colocar aqui em cima da minha torrada vai dar esse contraste aqui da torrada quentinha com a guacamole que está fria vai ficar muito delicioso olha o brilho da guacamole é isso que a gente quer bastante azeite pra ficar assim bem brilhosinha mesmo bastante cobertura e a gente vai dar um charme aqui trazer um gostinho defumado do bacon que eu coloquei o bacon cortei ele em cubinhos fritei até dourar bem deixei secando o papel toalha e tá pronto tá super crocante tá super bonito dentro aqui do nosso guacamole tem tomate eu vou decorar aqui com um pouquinho de tomate tomate cereja também pra trazer esse colorido que a gente quer muito cara de cafeteria isso aqui né vou trazer aqui um pouquinho de cebola roxa que é um dos principais ingredientes de um guacamole pra finalizar vamos de pimenta biquinho que ela é linda demais olha isso olha como as pimentas são selecionadas e deliciosas se você gosta de pimenta você vai adorar essa receita e lembrando que você vai fazer na sua medida aqui eu coloquei um pouquinho mais de pimenta porque eu amo pimenta mas você faz aí na sua medida vou colocar umas folhinhas aqui de coentro pra decorar afinal de contas a gente caprichou com o coentro lá dentro da nossa receita vou colocar aqui também um pouquinho de alho a gente tem alho ali dentro da receita né vou trazer esse crocantezinho aqui ó que demais é o alho frito da imperador fiozinho de azeite tá pronta a nossa toste de guacamole vou preparar mais uma aqui pra fazer uma duplinha linda pra apresentar pra você e findou a nossa receita receita prontinha aqui da nossa toste de guacamole aqui eu usei um mix de pimentas usei o creme de pimenta imperador e finalizei com a pimenta biquinho olha que apresentação mais linda então você pode fazer um prato muito especial na sua casa basta caprichar basta fazer os cortes com cuidado fazer com amor né afinal de contas imperador é cozinhando com amor e a gente ama ter esses ingredientes incríveis aqui na nossa bancada se você gostou dessa receita continue acompanhando a gente aqui na imperador a gente sempre vai trazer receitas assim ó deliciosas práticas e muito fáceis pra você fazer em casa até a próxima Tchau 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 Tchau